Olá, estamos aqui para mais uma edição do Palavra Aberta para conversar sobre o projeto de lei complementar 102 que tramita aqui na Câmara e institui um empréstimo compulsório sobre parte dos fundos federais. São 281 fundos federais, sendo que 33 foram criados pela Constituição. Todos esses fundos juntos têm um saldo estimado de 220 bilhões de reais. Isso mesmo, 220 bilhões de reais. E para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é a deputada Perpeta Almeida, que é a líder do PCdoB e uma das autoras do projeto aqui na Câmara. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, viu? É sempre bom estar aqui na TV Câmara, que chega aí no máximo de brasileiros para se informar dos últimos acontecimentos da Câmara. Aliás, eu estou cada dia mais feliz com a Câmara dos Deputados. Depois da pesquisa que eu vi que 90% das ações de enfrentamento à pandemia nasceram na Câmara dos Deputados, inclusive aquela proposta dos 600 reais que chega no bolso dos brasileiros mais pobres, eu estou cada dia mais feliz com a boa política que a Câmara dos Deputados vem fazendo. O Congresso está sendo uma referência no mundo de como trabalhar durante a pandemia. Eu pediria à senhora, então, que falasse já da importância do projeto e como é que esse conceito de empréstimo compulsório sobre esses fundos vai funcionar para ser aplicado em ações contra o Covid-19. Olha, primeiro, é importante, inclusive, a gente lembrar de uma decisão que o Congresso tomou. Nós estamos num momento de pandemia no mundo, no planeta, onde cada país e cada Estado buscou construir saídas para enfrentar a pandemia. No caso do Brasil, como eu já disse inicialmente, a grande maioria das ações nasceram na Câmara dos Deputados. E o Brasil tem um chamado tal de teto de gastos públicos. Foi uma PEC que foi aprovada. Nós, da esquerda, somos contra isso. Porque quando você aprova teto de gastos, você reduz os gastos em saúde, em educação, em segurança pública, e parte do dinheiro é acumulado para a ciranda financeira. Por isso que os bancos têm tanto dinheiro e se dão tão bem com juros altos. Agora, o que aconteceu quando começou a pandemia? A primeira coisa que foi para a lata do lixo foi o discurso do teto dos gastos públicos. O que eles fizeram? Pediram ao Congresso, e o Congresso autorizou, para que o governo federal pudesse, de fato, ser autorizado a não cumprir nenhum teto de gasto público, e foi isso que aconteceu. Portanto, o governo está liberado para ele garantir os recursos necessários para o enfrentamento da pandemia. Embora a pesquisa que foi divulgada e até questionada pelo TCU é que o governo, por exemplo, na área da saúde, gastou menos de 30% daquilo que a Câmara autorizou que gastasse. E aí, claro, veio as outras soluções e as outras preocupações com a questão dos fundos, para que a gente possa pegar recursos que estavam parados por conta desses fundos e a gente fazer esse investimento na pandemia. Você colocar especificamente na área da saúde. Mas o Congresso tomou essa decisão porque o dinheiro estava parado. Não necessariamente porque está faltando dinheiro para isso. Porque, como eu acabei de dizer, o governo federal tem recursos, o Congresso liberou ele para gastar o que fosse necessário, mas, por enquanto, o governo só usou menos de 30% daquilo que está destinado para poder usar na pandemia. É claro, eu gostaria muito que, depois de aprovação e tudo mais, no Senado também e a sanção do governo, o governo pudesse fazer com que esse dinheiro, dos fundos que estavam parados e está indo para a pandemia, ele chegasse nos estados e municípios. Porque o que acontece? A Câmara vota, a gente divulga, mas a população fica esperando que ele chegue lá na ponta. E ele não está chegando. Esse é o problema. Deputada, como é que vai funcionar na prática? Esses recursos vão ser alocados de um fundo para um ministério, depois esse ministério vai ser responsável por aplicar esses recursos, por exemplo, na área da saúde, e esse mesmo ministério, depois, vai devolver o recurso para o fundo? Olha, primeiro é dizer que a regulamentação da lei vai entrar nesses detalhes. Isso ainda falta o governo fazer. O governo vai regulamentar. Mas é bom lembrar que, quando a gente se refere a recursos dos fundos para a pandemia, ou qualquer outro recurso que a gente tenha autorizado o governo a usar na pandemia, isso não quer dizer que vai apenas para a área da saúde. Porque, veja bem, o desemprego no Brasil hoje, em torno de 20 milhões de brasileiros estão sem trabalhar. Algumas estão retornando. Isso é um índice muito alto. Isso acontece... O desemprego no Brasil também acontece por quê? Por conta da pandemia. Então, o governo pode fazer o investimento na pequena e na média empresa para poder evitar as demissões, para poder evitar o fechamento das empresas. Para você ter uma ideia, na medida provisória 944, que a gente autorizou o governo federal a colocar recursos para as pequenas e médias empresas, o governo jogou o dinheiro para o banco e apenas 3,6% do total de 40 bilhões, apenas 3,6%, em torno de 1 bilhão e 400 milhões, foi que foi para as empresas. Então, esse dinheiro do fundo, ao a gente dizer para usar na pandemia, é para usar para a geração de emprego e renda, para evitar fechamento de empresas, é para dar suporte à área da saúde, aos hospitais. Por exemplo, nós estamos discutindo agora o retorno às aulas. Dá para retornar agora, nos termos que estão? Como é que é as crianças pegarem ônibus lotados nas cidades brasileiras para irem para a escola? O governo, com recursos, inclusive dos fundos, pode discutir um plano de transporte público no Brasil. Então, como ele vai ser utilizado, é a regulamentação que vai dizer. Ok. Deputada, como é que está a tramitação desse tema aí na casa? Já há uma conversa com os líderes, já há um consenso para colocar esse tema em votação? A senhora tem alguma expectativa de já ter esse tema em votação em algum dia? Não, a gente não tem exatamente essa informação ainda, porque nas conversas que a gente vai tendo vão surgindo muitas urgências também. Imagina que a urgência dessa semana foi o Fundeb. E nós conseguimos aumentar muito o valor do Fundeb. Imagina que a participação do Estado brasileiro, da União, do Fundeb, é apenas de 10% do valor do fundo. E nós construímos uma PEC que o governo federal será obrigado a participar com 23% do valor do montante do fundo que estados e municípios podem. Por exemplo, se o valor, a soma de todo o recurso da educação do fundo do Fundeb chegar a 40 bilhões, vamos dizer assim, o governo que antes fazia uma reposição de 10% desse valor, agora vai ter que fazer de 23% desse valor. E pelo menos 5% disso vai completamente para creches e para o ensino infantil. Então, uma melhoria nesse... Essa semana a urgência foi o fundo. E aí pode ser que na reunião de líderes a gente volte a tocar nesse assunto e possa botar esse tema também e outros. Assim como os empréstimos consignados que têm quase 60 projetos na Câmara, que a população urge, pede, pede socorro a gente para que se dê um prazo nessa questão dos empréstimos também. Então, o povo está com necessidade. É uma situação... A economia tem trazido muitos problemas. A maioria dos trabalhadores brasileiros tiveram sua renda reduzida. A Câmara tem que ter esse olhar para ajudar. E eu acredito que a Câmara está fazendo isso. Com certeza. Deputada, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a deputada Perpetua Almeida, que é a líder do PCdoB aqui da Câmara e uma das autoras do projeto de lei complementar nº 102. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.